Rapaz, é o Oxi, que casal lançando mais uma brava Todo mundo conhece uma pessoa invejosa, não é verdade? Se aí na sua cidade tem uma, deixa o like pra mim saber E eu te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito Pois a nossa família está chegando a um milhão Miga, alguém acabou de me roubar Correu naquela direção, vamos lá pegar Devolva meu sapatinho Te dou algum pau pra você ficar tentinho Te acerto com o cinto Tô uma rasteira nesse bicho O rosto dela, vamos ver Carol, é você Peço perdoe, Yasmin, eu achei bonitinho Mas eu ia te entregar Não precisa se explicar Dou um murro no seu rio Quebra os seus dentinhos Sua ladra tu vai apanhar Mas nada vai pegar E se você gostou, já deixa o seu like E eu vou responder todo mundo que comentar Hashtag invejosa E pra falar com a gente é só seguir no Instagram E aí E aí E aí E aí E aí E aí